Eu quero a gente, eu vou na obra, e vou na obra Eu quero a gente, eu vou na obra, e vou na obra, e vou na obra Eu quero a gente, eu vou na obra, e vou na obra, e vou na obra Eu quero a gente, eu vou na obra, e vou na obra, e vou na obra, e vou na obra Eu quero a gente, eu vou na obra, e 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 vou na E é todos que loucou 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 Eu fico toda malha, deixa eu ouvir uma dor de mim Ui! E quando você sorri, ah, ah, eu fico toda malha Deixa eu ouvir uma dor de mim, ah, 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 eu fico uma revirada Mariana, parabéns minha amiga Você, estou só, então só Estou destruindo a vestida daquele que me tom Eu disse a voz já te deu, que só só em você A noite querem que eu sinto o Espírito, seu prazer E quando você sorri, ah, 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 eu fico toda malha Tá me ansia, ah, 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 eu fico uma revirada E quando você sorri, ah, 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 eu fico toda malha Eu já ouvi e quando ouvi, ah, 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 eu fico arreliada E chega o amor E chega o amor Eu te quero, sei onde eu vou Vem me dar carinho, vem me dar amor Eu te quero, sempre ao meu lado, sozinho Eu te quero, sempre ao meu lado, sozinho Você que é a coisa, sempre ao meu lado, sozinho Vem me dar amor Eu te quero, sempre ao meu lado Eu te quero, sempre ao meu lado, sozinho Seja bem-vindo, meu amigo, tá? Aqui, ó, só um pontinho. Desde que eu cheio de amor Quem me dá carinho, quem me tornou Eu te quero sempre ao meu lado, sozinho Que é canzinha, que é mar a mar E eu consigo viver com a tua ausência Você me perdeu com mais um tempo E eu consigo viver com a tua ausência Você me perdeu com mais um amor Da cor a fim, perto do meu lado Da cor a fim, estou apaixonada Da cor a fim, perto do meu lado Estou apaixonada Da cor a fim, perto do meu lado Estou apaixonada Da cor a fim, perto do meu lado Estou apaixonada Da cor a fim, perto do meu lado Estou apaixonada Um, dois, três, som! Que é canzinha, que é canzinha Foi grande, a paixão, que é canzinha Foi grande, a paixão, que é canzinha Queria tanto, você ser feliz Mas depois, você me abandonou E não devolvou o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que o dia vai ser arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Que eu não quero mais pensar Confia com você Vou te esquecer Que eu não quero mais pensar Vem amar você Foi grande, a paixão, que é canzinha Queria tanto, você ser feliz Até depois, você me abandonou E não devolvou o nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que o dia vai ser arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Confia com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Vem amar você Vai! Eu não quero mais pensar Vamos lá! Vamos lá! Obrigada. O povo é tão enrago e sinto, não posso aceitar o fim, se existe amor que me mostrou paz e morar, não me deixe aqui no chão, não me deixe aqui no chão. O povo é tão enrago e sinto, não me deixe aqui no chão, não me deixe aqui no chão, não me deixe aqui no chão, não me deixe aqui no chão. Não posso aceitar o fim, se existe amor que me mostrou paz e morar, não me deixe aqui no chão. Não me deixe aqui no chão, não me deixe aqui no chão, não me deixe aqui no chão. Vamos no sol amanhecer. Tanto nasce de sorte, tão soltas como morte, nem tenho forças pra me ver. Não me deixe aqui no chão, não me deixe aqui no chão. Não me deixe aqui no chão, não me deixe aqui no chão, não me deixe aqui no chão. Eu não sei, não posso ficar sem você, não sei, não posso ficar sem você. Não sei mais, não sei nem quero ficar. Não me deixe aqui no chão, não me deixe aqui no chão, não me deixe aqui no chão. Não me deixe aqui no chão, não me deixe aqui no chão. Ao vivo para você, Banda do Cabão! 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 Banda do Cabão!